beleza pessoal do youtube a jcc vem hoje mostrar e demonstrar mais uma vez um teste aqui de uma forma 9 25 por 19 forma com furos redondo 8 furos forma dupla a pedido especial do cliente vai essa forma e vai essa aqui em baixo são duas formas idéticas gêmeas praticamente aqui essa e essa são 25 de altura o bloco 25 comprimento tamanho com 8 furos baixar nossos vídeos se inscreve no canal compartilhe com amigos aqui estão nossas redes sociais para quem quer algum projeto só nos procurar hoje fabricantes para todos os fabricantes para todo o brasil hoje a rota se empreendimento vamos fazer o teste ela aqui agora vê que é uma forma que ela tem com adaptação cada forma segue um pazinho de adaptação desse aqui um lado lá dentro daquela também tem um dela caso o cliente queira só é instalar duas peças para fazer as duas bandas como são duas formas ele tem a possibilidade aqui está a forma você vê ó uma forma top de linha bem acabada forma cubos como já foi dito sair anteriormente todos os cubos ele tem inclinações aceitáveis para facilitar o ato da desforma da primeira sacada dos cubos aqui vamos fazer diretamente para não estender muito o vídeo com a peça da adaptação de um lado para fazer a banda querendo fabricar os dois blocos só remover a peça ela vai fabricar os dois blocos beleza instalação normal aqui ó o porta peça embaixo até é interessante quando você começa a agarrar fabricar começa a agarrar como já foi dito nos vídeos aí fazer limpeza na forma da lubrificada zinha a massa essa daqui o ponto da massa ó vê que não tá uma massa totalmente seca uma área média só a área grossa aqui porém a área grossa ela tem uma consistência zinha consistência que eu digo ela não é tanto muito lavada a área lavada demais ela tem uma consistência zinha dentro aí se a área for lavada demais você tem que caçar a consistência da areia como esse bloco aqui é um pouco alto no ato da desforma tem que pegar as bases do material normal aqui ó forma um pouco alta como a massa está um pouco úmida não precisa bater muito vai compressionar demais os cubos pode ser que fique um pouco pesado para puxar mesmo ele com ângulo de desfoco precisa estar sacada muito forte aqui ó prestar atenção no ato aqui agora ó compacta bem essa parte de baixo ó porque quando você virar a forma a pressão maior vai ser nessa parte aqui ó compacta bem aqui ó quando for passar a colher compressionando aqui ó parece todo normal fazer o próximo a forma leve deve o bloco ser alto mas a forma é leve e os cubos todo galvanizado feito inclinações é você pode dar uma estacadinha aqui ó ele saca normal saca só que você vai pesar um pouco para puxar você dá umas pequenas pancadas aqui ó vê que pra facilitar mais ainda você pega aqui ó ó ó ó já descolou tá descolado já faz um efeito de zingangorra como eu disse ó como os cubos são tem inclinações você vê ó ele tem inclinações o cubo vê que a facilidade para sacar a forma todos os cubos são galvanizados como o cubo é alto com o tempo você vai bater a forma e ele dá uma empenada no cubo que é normal quando vai pancada né aí você vê que ele empenou um pouquinho você vem com o martelo aqui ó dá uma pancadinha de leve ele volta não batendo de força pode ser que que vem andando ficar a soldado embaixo dos cubos mas isso aí é moleza vamos fazer a remoção dela aqui agora ó que é a banda que tá aqui embaixo e aqui tá o bloco completo que você já vê pega normal apoiado bota os dois pés a aresta as duas partes do ombro igual com a igual com as duas laterais da forma aqui ó descola ó e puxa 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 sem oscilar a mão sem uma puxada uma puxada contínua não vai parar no meio não que você arriscar de quebrar o bloco ver a perfeição desse bloco aí a simetria dele é o ponto da massa a perfeição que esse bloco feito que está feita aí né um bloco liso a perfeição do cliente os cubos não é tanto fino porque são cubos de 30 milímetros de âmbito embaixo da 27 milímetros com a proporção de 3 mil 4 milímetros aí de compensação por ângulo de desforço ver a perfeição do bloco aí a simetria dos blocos é no enchimento da forma o enchimento da forma você não tem cuidado para não fazer isso ó quando você tem rechim na forma não tem que trabalhar não como ela tem uma folga de compensação aqui ó ver que ela tem uma folga no enchimento você aresta a linha normal faz a remoção da peça das bandas ó não vou fazer o bloco aqui agora para não se estender de mau verde vai ver a qualidade da forma e a perfeição que a forma está aí e o bloco aí quando ele começar a agarrar querer estabocar essas beiradinhas aqui você farra limpeza na forma joga uma água dá uma lubrificada e volta o processo beleza gostou dos nossos vídeos aí se inscreve no canal compartilhe com amigos hoje estamos fabricando para todo o brasil agradecemos o cliente essa forma aqui vai para o Rio de Janeiro são duas formas gêmeas aqui são idênticas as formas porém uma na cor verde e outra na cor azul só para diferenciar aí para não trocar caixa e botar dentro mas caixa vê aqui a comprovação a comprovação aí para você ver que o gabarito são todos um gabarito só esse mesmo gabarito ela vai dar nessa caixa esse mesmo aqui ele vai dar nessa caixa aqui também ó vai dar do mesmo jeito ela vai dar aí ó se ela oscilar alguma coisinha é questão de milipa é questão de ferro mas beleza aí gostou do nosso vídeo se inscreve no canal compartilhe com amigos é isso aí o taxado é aprovado quem quiser alguma forma é só nos procurar beleza o ontem nunca mais o momento é esse e amanhã só pertence a Deus até o próximo vídeo